Oi galerinha, tudo bom com vocês? De novo estamos aqui. Gente, hoje a ideia que eu trouxe para vocês foi a competência 5. A competência 5, na verdade, muitas vezes ela acaba se tornando um calcanhar de Aquiles, né? Na vida dos vestibulandos, né? Por quê? Porque a competência 5, gente, ela não funciona somente como ideia de solução, tá? Ela não é só uma solução que respeita o direito humano, não. A competência 5, ela vai além disso. A competência 5, ela tem a visão de você, claro, solucionar o problema que foi abordado no projeto de texto desenvolvimento, certo? Mas a competência 5, ela tem uma visão também de sensibilização. Como assim, professora? Quando você produz a competência 5, ela tem uma intenção, primeiro, tem que estar articulada perante o que tu problematizou, E segundo, a tua competência 5, ela tem que ser uma solução plausível, uma solução que seja efetiva, digamos assim. Você não pode solucionar algo que ele não vai ter, digamos assim, uma visão em tese. A sua solução, ela tem que ser aplicada, tá? Ela tem que ser algo aplicado. Então, se você coloca uma solução de maneira geral, que você não detalha, ela não vai ter uma visão, digamos assim, específica, tá? Dentro da tua argumentação. E isso pode funcionar para o corretor como, digamos assim, ideias desarticuladas. E vai fazer com que você perca ponto na competência 3, tá? Então, é interessante que você tenha uma visão de fundamentar bem a tua ideia de solução, beleza? Vamos lá. A competência 5, em seu conceito, ela diz o seguinte. Apresentar uma proposta de intervenção social para o problema acordado, respeitando os direitos humanos. Vamos pegar de trás para frente, tá? Quando ele diz que tem que respeitar os direitos humanos, gente, é você respeitar a cultura, é você respeitar a religião, tá? É a diversidade cultural, beleza? E também ter uma visão social, tá? Então, nesse sentido, a tua ideia de solução, ela tem que ter uma perspectiva futura, ok? E que ela tenha uma visão efetiva de solucionar aquele problema que foi abordado. Por isso, eu indico a vocês, tentem apresentar soluções, digamos assim, soluções que elas tenham 3 visões. Uma visão a curto prazo, nós podemos chamar de soluções paliativas, algo que deve ser aplicável, é aplicado de jeito mesmo. Solução a médio prazo, tá? Que é onde você vai pensar, por exemplo, em soluções que em curto período de tempo, curto a médio período de tempo, resolva aquele problema e uma solução a longo prazo, que é se vai ter uma visão de conscientização e de sensibilização da população e também das gerações futuras. Vamos colocar isso na prática, vamos pensar aqui. Imaginem o tema como acidentes de trânsito, por exemplo, tá? Uma vez eu trouxe para vocês, se eu não me engano, uma redação para a gente discutir sobre a questão dos acidentes de trânsito devido ao uso do celular, tá? A cultura da imprudência. Então, observa. Como solução, por exemplo, vamos supor que lá na tua tese, eu vou pegar a mesma que nós trabalhamos. Imagine que na tese, nós colocamos duas ideias. Nós colocamos, primeiro, a falta de sensibilização por parte dos motoristas, digamos assim, e nós há a falta de conscientização, tá? De conscientização por parte dos motoristas, por exemplo, não respeita a lei, ultrapassa as leis, sabe dos riscos, sabe das multas, mas mesmo assim continua tendo esse uso excessivo de celular no trânsito, tá? E também, como segundo, a gente pensa na ausência de políticas inibitivas, como assim, digamos, tecnologias inibitivas que também induzam o indivíduo a ter essa diminuição do uso de celular no trânsito, tá? Então, vamos pensar nesses dois problemas. Aí você fundamentou, problematizou, mostrou argumentos para defender o seu ponto de vista e tal. Lá na solução, o que a gente pode abordar como o primeiro probleminha? Lá na solução, a gente pode solucionar, por exemplo, a questão da falta de, por exemplo, a questão das multas, né? Por exemplo, então, como o primeiro problema, você fala sobre essa questão de que as multas, elas existem, mas que elas não estão, só elas estão sendo políticas insuficientes, políticas públicas insuficientes. Uma vez que, mesmo tendo a multa, o indivíduo paga a multa, mas mesmo assim ele continua a ter a intenção de usar o celular no trânsito, tá? E põe nisso a vida dele mesmo e de outra, né? De demais pessoas, tá? Então, vamos lá. Como primeira solução, você pode pensar uma solução a curto prazo. O que que eu posso pensar como uma solução a curto prazo nesse sentido? Aumento da multa, perca de pontos na carteira, perca da CNH, né? Então, isso são medidas que podem ser vistas como curto prazo. Medidas imediatas, medidas que podem funcionar, certo? De uma maneira mais rápida, podem ser colocadas logo em prática para haver essa diminuição. Em um médio prazo, você pode pensar, por exemplo, em orientações nas autoescolas. Como assim? Veja, quem tá na autoescolar agora, que daqui a pouco vai pra rua, né? Dirigir, pilotar, moda e tal, são pessoas que dão, em um médio prazo, esse período que elas estão na autoescolas, ter essas orientações. Por exemplo, fazer provas, provas práticas, ter toda um, ter, digamos assim, recomendações, orientações dos riscos de usar o celular no trânsito, tá? Então, curto prazo, multa. Médio prazo, digamos que análises, né? E também provas práticas, por exemplo, de um próprio entendimento desses logo motoristas aí, tá? E a longo prazo, aí sim, você pode pensar, por exemplo, em palestras, você pode pensar em campanhas, né? Você pode pensar em orientações, uma conscientização, certo? Mais articulada pras futuras gerações. Por exemplo, pegar esses, esses, é, pessoas que trabalham no trânsito, por exemplo, a PRF e outros aí, né? Que, o pessoal do DETRAN, DENATRAN, enfim, que trabalhem nesse setor de trânsito aí, pra poder, sim, aí sim, fazer palestras nas escolas, fazer campanhas mediáticas, porque aí tem uma visão, uma sensibilização mais estendida, entendem? Então, tentem solucionar o problema de vocês nessa visão, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Aí, vocês podem fazer combinações. Pode usar uma medida médio prazo e outra longo, uma curta e outra longo, certo? Porque aí vocês vão ter essas, essas possibilidades aí de solucionar o problema logo e de ter uma sensibilização pras próximas gerações, pras futuras gerações aí, belezinha? Então, nesse sentido aí, a gente pega essa visão de primeiro momento pra solução do DETRAN, tá? No segundo momento, gente, eu quero que vocês analisem essa questão de proposta de intervenção social. O que é essa visão de proposta de intervenção social? A proposta de intervenção é uma ideia que você tem essa visão de, digamos assim, solucionar o problema, tá? Tem que ser uma proposta, não é uma solução, digamos assim, só um agente social, só um efeito, só um modo, só um detalhamento, não. Isso vai depender conforme você faça a sua argumentação. Se você sentir que só um agente social, só uma solução, só um meio, só um detalhamento, só uma finalidade resolve todos os problemas do seu texto, então você pode colocar. Se você sentir que só ele não vai solucionar aquilo, então você tenta articular melhor aí como é que vai ser a sua solução, tá? Então você pode, por exemplo, fazer parcerias, você pega dois agentes sociais, né? E esses resolvem uma coisa aí pra o segundo problema, outro agente social resolve aquele segundo problema, ou você faz uma parceria público-privada, ou você usa só o Estado. Depende aí de como você vai querer solucionar esse problema aí, como é que você vai articular melhor a ideia dentro do teu texto, tá bom? Gente, só um minutinho aí. Pronto, porque o momento tava atrapalhando muito a aula. Vamos lá. Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Os direitos humanos aqui, lembrem, cultura, diversidade cultural, religião, tá? E essa questão social aí como um todo, tá? A ideia da solução, gente, é melhorar, certo? A convivência e sociedade, respeitando todos os indivíduos em sua particularidade, tá? Então é não favorecer só um e outros não, beleza? Então pensem nesse sentido aí, tá? Vamos lá. O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado. Onde foi que eu abordei esse problema, gente? Lá na tese, eu coloquei duas causazinhas, por exemplo, uma causa e uma consequência para o problema. Lá no desenvolvimento, eu mostrei como que aquele problema, aqueles problemas se evidenciam, se apresentam na sociedade, tá? E a minha ideia agora na solução é dar soluções plausíveis e efetivas para aqueles problemas abordados. Problemas de educação, soluciono com ideias voltadas para a educação. Problemas de saúde, soluciono com ideias voltadas para a saúde, tá bom? Vejam aí como é que isso pode ser abordado. Vejam qual ministério que você está usando, qual secretaria que você está usando, o tipo de governo que você está usando e o tipo de mídia. Enfim, o que é que você está fazendo para que a sua conclusão não tenha uma visão nula? Como assim uma visão nula, Silvelena? Por exemplo, o tema é sobre pandemia, né? Ele está falando aí da epidemia, por exemplo. Eu não posso, gente, colocar como medida, por exemplo, para ser logo resolvida, eu pegar, por exemplo, o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele não vai resolver aquele problema, entendem? Então, assim, tentem ver qual a solução e qual agente que vocês estão usando para solucionar aquele problema, tá? Para a solução de vocês, ela não ter uma visão não articulada. E aí o corretor tirar a conta do seu na competência 3, por exemplo, ou na própria competência 5, tá? Então, vejam aí como é que vocês estão articulando. Por exemplo, o tema é sobre padrão de beleza e você impor a solução com uma mídia. A mídia, ela não pode solucionar o problema da beleza, certo? Então, quem vai solucionar isso aí é o Ministério da Saúde, é a Secretaria de Saúde, que vão falar sobre os riscos, né? Até onde esses procedimentos estéticos, eles são saudáveis e até onde eles interferem na saúde do indivíduo, tá? Então, é nesse sentido aí, beleza? Vamos lá. Por isso, a sua redação deve apresentar uma tese sobre o problema, apoiada em argumentos consistentes e uma proposta de intervenção para o problema abordado. Considerando seu planejamento de escrita, ou seja, seu projeto de texto avaliado na competência 3, sua proposta deve ser coerente em relação à tese desenvolvida no texto e aos argumentos utilizados. Se eu utilizei como argumento uma série da Netflix, mídia, por exemplo, então minha solução vai ser mídia. Se eu usei lei, então minha solução vai ser com lei. E assim sucessivamente, tá? Já que expressa sua visão como ator das possíveis soluções para a questão discutida, tá bom? Então, é nesse sentidozinho aí que eu quero que vocês abordem a solução de vocês. Para isso, agora, a gente vai ver no próximo slide alguns critérios da competência 5. Os critérios da competência 5. Agente social, tá? Qual é os agentes sociais que nós usamos? Governo, ONGs, mídia, indivíduo, sociedade, família, certa escola. Quais os agentes sociais aí que eles vão caber conforme aquele problema que eu abordei? A ação, a ação é, digamos, o que vai ser feito, tá? O que vai ser feito, tá? O que é que vai fazer, o que é que tem que ser feito para que haja uma solução efetiva daquele problema ou pelo menos uma diminuição daquele malefício, tá? O modo meio, modo e meio já diz, é o próprio modo como isso vai ser articulado. Como o agente social vai impor aquela ação. Então, tudo é uma cadeia, tá? É uma cadeia. O detalhamento é justificativa, é exemplificação, certo? De como aquilo vai ser fundamentado. E a finalidade é o objetivo de se resolver. Então, vamos recapitular. O agente social é quem resolve o problema, tá? Quem faz? Ah, é o governo, certo? É a escola, é a mídia, tá? É como se fosse o setor que vai resolver aquele problema, ok? A ação é o que o agente vai fazer, certo? Aqui é quem faz, aqui é o que é feito. Aqui é como isso vai ser feito. Como assim, Sivalenão? Como o agente vai aplicar a ação, entendeu? O detalhamento é como a ação vai ser aplicada. Buguei, não entendi nada. O modo meio é como o agente aplica a ação. O modo meio é como o agente aplica a ação. O detalhamento é como a ação é aplicada. Há uma diferença aí. É como a ação é aplicada. O primeiro é como o setor vai organizar aquela solução. O segundo é como aquela solução vai ser articulada, vai ser aplicada. Entendeu a ideia? Acho que deu pra melhorar aí o conceito. Qualquer coisa vocês podem perguntar lá, usar direitinho que a tia explica, tá? E por fim, vem a finalidade. O objetivo de se resolver o problema. Ainda esqueci um outro setorzinho aqui, gente, que é o efeito. Como assim o efeito? Finalidade é o objetivo de se resolver o problema como um todo. Finalidade é o objetivo de se resolver o problema como um todo. O efeito é o objetivo de cada ação específica, tá? O efeito é como se fosse uma finalidade específica de cada agente, de cada ação. É tanto, por exemplo, que um efeito, muitas vezes, ele pode não servir como finalidade para os dois problemas. Por isso que muitas redações mil têm dois efeitos e depois do segundo efeito é que tem a finalidade. Só assim o Brasil poderá ser desenvolvido e toda aquela articulação ampla, digamos assim, tá? Então, a gente é quem faz, a ação é como faz. O modo meio é a maneira que é aplicado, tá? A gente é quem faz, a ação é o que faz. O modo meio, como faz. O detalhamento, a exemplificação, a justificativa de como é feito. O efeito é o objetivo específico daquela ação, tá? E a finalidade é o fechamento do texto como um todo. É o momento que você diz, ó, corretor, acabei o meu textinho, tá bom? Vamos para o próximo slide. Eu trouxe um exemplozinho para vocês. Como eu falei sobre álcool, né, e outras aulinhas aí para vocês, então eu trouxe uma soluçãozinha voltada para essa questão do álcool, para ficar tudo na mesma linha de raciocínio, tá? Vamos lá. Portanto, aqui coletivozinho conclusivo, competência 4. Portanto, observa, gente, vocês olham o slidezinho material aí, vocês vão ver. O agente está de uma cor, a ação está de outra cor, o modo meio está de outra cor, o detalhamento de outra cor e a finalidade de outra cor. O agente social, podem olhar aí, o agente social ele está roxinho. Eu coloquei coloridinho para fixar na cabecinha de vocês aí por coresinhas, tá? Para facilitar para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, o agente social aí, ele vai estar em roxo, tá? A ação vai estar em vermelho, tá? O modo meio vai estar em verde, a finalidade vai estar em amarelo e, aliás, o detalhamento vai estar em amarelo e a finalidade vai estar em azul, tá bom? Vamos especificando. Cada um vocês vão colocando. Por exemplo, então tem aí o governo federal, né, agente? Vocês botam o azinho para vocês reconhecerem, tá? Que fica mais fácil para vocês. Vamos lá. Portanto, o governo federal, observa. Portanto, o governo federal, aliado às esferas municipais e estaduais, deve promover, por meio do pagamento de horas extras, a fiscalização com auditoria dos pontos de vendas, nos quais ocorra regulamentação e intervenção em locais que desrespeitem a lei da licitude e licitude do alto para menores, com as devidas punições, de forma rígida, aos improbos pelo judiciário para que diminua o acesso dos jovens a essa troca. Além disso, o Ministério da Educação, com o apoio das escolas, deve atuar nas famílias por intermédio de palestras educativas e da entrega de partidas, às quais abordem os malefícios que o consumo do alto na frente dos filhos pode acarretar no comportamento dos infantes, com o propósito de minimizar a influência negativa dentro de casa. Assim, o carpetinho será desfrutado de forma salutar. Vamos lá. Volta aqui. Governo federal é o quê, gente? Agente social. Observa. Governo federal, aliado às esferas municipais e estaduais. Então, nós temos aqui um agente social e mais duas esferazinhas específicas para contribuir. Então, a gente pode ver aqui uma parceria, tá? Do governo com as esferas municipais e municípios e uma questão dos estados aí, tá? Então, aqui nós temos um agente social. Sinalena, quando eu digo aliado às esferas municipais, isso aí já não é uma ação, não? Que é o que o governo federal vai fazer, não? Não. Não. Não é porque o governo federal é um setor. E esferas municipais e estaduais são setores específicos do governo federal. Ele delega responsabilidades para os setores para ele não se sobrecarregar. Acho que eu estou certa, acho que é isso, tá? Então, vamos lá. O governo federal é o principal, digamos assim, ele se alia às esferas estaduais e municipais para, então, promover. Observe. Portanto, o governo federal, aliado às esferas municipais e estaduais, deve promover. Promover o quê, gente? Ele diz aqui, deve promover. O que o governo federal vai fazer? Promover. Ele vai promover o quê? Fiscalização dos pontos de venda. É porque está bem... Eu fiz, eu coloquei ela bem explicadinha, tá? Mas o que é que ele vai fazer? Vai promover a fiscalização dos pontos de vendas. Isso aqui é a ação, tá? É porque ela está fragmentada. Mas isso aqui é a ação. Aí, o modo meio. Ó, a interferência por meio. Por meio de quê, gente? Pagamentos de horas extras. Então, isso aqui é o modo como a ação vai ser aplicada. Como é que a ação vai ser aplicada? Por meio do pagamento de horas extras. Por quem? Pelo governo federal é as esferas municipais e estaduais. Entendeu? Nesse sentido. Aí, agora, o detalhamento de como essa ação vai ser articulada. Com auditoria, certo? Aí vem, nos quais ocorra a regulamentação e intervenção em notas que desrespeitem a lei de inocitude. Aqui a competência 3. Lá no desenvolvimento, você voltando às ordens anteriores, você vai ver que a gente falou do poder legislativo, tá? A questão da lei das baladas, por exemplo, tá? Então, ó, desrespeitem a lei de inocitude do álcool para menores com as devidas punições. De forma rígida, aos improbos. Improbos aí são pessoas que não respeitam a lei. São os infratores, digamos assim, certo? Pelo judiciário, ó. A gente falou lá do poder, tá? De um dos poderes lá, aqui, ó, pelo judiciário. Aí, o efeito, para que diminua o acesso dos jovens a essa prova. Ou seja, o que ele quer dizer? Que tem que haver auditorias, tem que haver essa fiscalização, certo? Nesses locais, nesse ponto de vendas, para que se diminua o consumo de álcool por esses jovens, certo? Para que, assim, a lei seja cumprida. É nesse sentido. Vamos lá. Além disso, o Ministério da Educação, ó, isso aqui é medida a curto prazo, certo? Aí, a longo prazo. Além disso, o Ministério da Educação, com apoio das escolas, ó, agente social, agente social, deve atuar nas famílias. A ação que eles vão fazer é atuar nas famílias. Entrar em ação, se organizar nas famílias para resolver o problema, tá? Por intermédio, como que vai ser feito? Por intermédio de palestras elucidativas e da entrega de cartilhas. Aí, ele vai dizer o que é que vai ter nessas palestras e nessas cartilhas. As quais abordem os malefícios que o consumo de álcool na frente dos filhos pode acarretar no comportamento dos infantes, certo? Por exemplo, lá no texto, lá no desenvolvimento que você observar, a gente falou de algumas consequências, tá? O rendimento escolar, gravidez indesejada e também o comprometimento profissional, tá? Então, aqui ele retoma aí de uma maneira rápida. Com o propósito, aí, ó, a finalidade como um todo, com o propósito de minimizar a influência negativa dentro de caso. Aí, fecha o texto. Assim, o cartilhinho será disputado de forma salutar, ou seja, de forma efetiva, de forma favorável, agradável, tá bom? Então, é essa daqui, gente, a ideia da conclusão. Agênciação, meio, modo, detalhamento, efeito e finalidade, tá bom? Bem, ó, só lembrando, a sua retomada de tema, ela é facultativa. Você faz, se tiver tempo. Se não tiver, então você só coloca o agente social e já vai direto para as delegações de solução do problema. Tá bom? Então, beijinho e até a próxima aula.